Bate curtinho ali para o Iago, percebe o Kaique, sai o cruzamento na área, olha a bola, tá impedido, não vale o gol, o Canu comemora, mas o Bandeira do lado de cá, o Fabrício Vilarinho da Silva, pegou impedimento do ataque do Vitória, vamos ver o cruzamento? Ih, rapaz, olha aquele pezinho do Moisés ali, e aí, Capitão? Eu acho que aqui embaixo, mesmo assim, parece o Rodriguinho, dava condição para o jogador do Vitória, errou o arbitragem.